Encerrou esta noite mais uma edição da Motíssimo. O Salão de Moda mostrou tecidos, confecção e textos do futuro no Porto. Sabia que há peças de roupa que registam os batimentos cardíacos, que medem o oxigênio no sangue e que ainda mostram a temperatura do corpo, avisam da toma de medicamentos e que além de tudo isto mandam os dados diretamente para o médico? Chama-se Vital Jacket e é um projeto da Universidade de Aveiro. Doentes com diferentes patologias, desde alguma doença cardíaca que não precisa de estar no hospital e que pode estar monitorizada num ambiente, por exemplo, da enfermaria de retaguarda ou até em casa do doente, se o médico assim o entender. Também para pós-operatórios, obviamente não logo no agudo a seguir a operação, mas para pós-operatórios mais longos. É também indicado para cenários de doentes idosos. Para passar do modelo à comercialização falta apenas dinheiro. Estes uniformes para o pessoal médico são também uma inovação. São feitos de uma fibra nova que os torna impermeáveis e muito fortes. A grande vantagem e a grande inovação é o facto de resistir às condições de lavagem, de conservação e limpeza, que são bastante exigentes e agressivas em ambientes hospitalares. Como é o caso de resistir a condições de cloro, agentes químicos, de conservação e limpeza. Os textos do futuro e do presente estiveram em exposição durante dois dias, em mais uma edição da Modetíssimo.